Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influência e hoje eu quero conversar com vocês sobre a forma que a neurociência enxerga as nossas emoções. Bom, a partir da teoria do cérebro triúno, nosso cérebro está dividido em três partes. A primeira, responsável pelos nossos pensamentos. A segunda, responsável pelos nossos sentimentos e emoções. E a terceira, responsável pelos nossos comportamentos. Então, a partir do momento que você recebe uma informação através dos órgãos dos sentidos, essa informação é levada até o seu neocórtex, que é responsável pelos pensamentos. Ele processa essa informação e depois envia para o sistema límbico, que é conhecido como cérebro emocional. Então, ele interpreta aquela informação recebida e libera na sua corrente sanguínea os neurotransmissores. Bom, os neurotransmissores são liberados nessa corrente sanguínea e vão ajustar a sua forma de se sentir. Por exemplo, a dopamina, que é conhecida como hormônio do prazer e a gente libera ela, por exemplo, ao comer um chocolate. Bom, um monte de dopamina faz com que você se sinta feliz, alegre, otimista. Já a serotonina reduzida pode implicar a estados depressivos no sujeito. Bom, a partir daí, você já vê a relação entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Fica evidente que quando você tem muitos pensamentos negativos, logicamente, você vai liberar neurotransmissores que vão fazer com que você sinta aqueles pensamentos que você está emanando. E aí, não tem sistema imunológico que dê conta. A essa altura, você deve estar se perguntando, bom, e os comportamentos, né? Bom, então a gente já viu que os pensamentos influenciam os sentimentos e, obviamente, aquilo que sentimos vai influenciar as nossas ações. Por exemplo, lembra que eu falei que a baixa serotonina acaba implicando em estados depressivos? Se você tem uma liberação muito grande de serotonina na sua corrente sanguínea, como que você acha que você vai agir? De uma forma otimista, alegre, proativa? Bom, provavelmente não, né? Você vai acabar tendo comportamentos que vão estar em ressonantes com aquilo que você está sentindo. E você vai ter um estado mais deprimido, né? Pouco otimista, pouco proativo, muito mais recluso, né? Muito mais fechado. A verdade é que esses processos cerebrais estão todos emaranhados e é por isso que é importante a gente ter bons pensamentos, pois esses bons pensamentos vão acabar influenciando os nossos sentimentos e ações. E aí, vamos pensar fora da caixinha? Acesse o nosso site www.cerebralinfluencer.com.br. Eu vejo vocês na próxima. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto